Aí Justin, olha quem tá comigo aqui hoje, ó Quer mexer mais não, só segurar a onça dele Amigo, vem pra cá, vem pra cá Ele não quer falar não, ele tá... Então tchau, tchau, tchau Declaração de Guilherme Pra Gabriela, hoje eu vou dormir bem Com a presença da Marília Mendonça E Guilherme e o Jair e o Fabrício Isso E ninguém tem nada a ver com ela Dizer que sem você só tem destes ao meu redor E tua ausência me deixou Vou começar Tenho tanto pra dizer E dizer que meu amor está na hora da frente Então o que é? Faz Qualquer música, gente Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara começou Vem ser Amando outro corpo Do jeitinho a gente Essa bandida louva Coração da cama Ele alto e diz que ama Não faz aniversário 21 A Marília faz Obrigado.